Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo Estamos mais uma vez aqui fazendo essa pescaria pra vocês galera Espero que vocês gostem da pescaria de hoje aí Não deixem de se inscrever, dar o like, compartilhe galera Vamos fazer uma pescaria de vara de bambu De barranco hoje, beleza? Depois do vídeo vamos pra vieta Vamos brigando, vamos brigando aí Aí galera Aí galera, mais um aí Mais um registrado aí galera Aí pessoal, mais um na ponta da linha aí Pra vocês aí pessoal Essa é gordinha hein Essa é gordinha Essa é gorda hein É isso aí galera É isso aí Aí galera Aqui ó Carne de porco aqui ó Carne de porco frita Ó Aí galera Carne de porco frita Aí ó Saladinha de tomate aqui ó Um limãozinho Beleza galera? Aí ó Saladinha de tomate Carninha frita Aí o parceiro tá pescando aí O outro parceiro tá lá pescando também E agora vamos comer E agora vai comer Olha lá, outro parceirão chegou também lá O parceiro lá da pescaria também Chegou lá Dá um sal aí parceiro Olha lá Parceiro gente boa Sempre tá aqui pescando com nós Olha o barquinho tá aqui galera Agora saboreando aí ó Comendo aí Agora vamos pra carninha aqui com tomate ó Aí faz pra turma, serve pra turma aí também ó Aí galera Uma carninha, tomatinho É carne de porco É carninha de porco sei né Por que tem umas 51 também Eita Então galera Então galera aqui ó Carninha de porco Como eu mostrei pra vocês já Carninha de porco frita Saladinha de tomate Fogo tá lá ó Já tá apago o fogo já Já apagou o fogo Aqui ó Pogo, fogo já apagado Beleza galera? E o rio tá aí ó Estamos aí galera Registrando pra vocês aí ó E essa mais umas pescarias de barranco aí Uma pescaria raiz Pescaria de vara de bambu Aí ó Agora uma carninha Depois dessa aqui não pegamos nada quase Pegamos só os dois quilos de De peixe só Mas tá bom assim Pegamos os dois Dois quilos e meio de peixe Já tá bom né Tá bom Dois quilos de peixe Tá bom demais galera É importante é É importante é divertir Se chegar no rio divertir né Não é que você não pega nada Mas você tá divertindo aqui no meio do rio né Fazer uma carninha assada aí né Comendo a carninha assada Se divertindo Aqui pessoal Também quero mostrar pra vocês aqui ó Camarãozinho ó Lá de Santa Catarina Esse camarãozinho ó Santa Catarina pessoal Estamos pescando com ele E esse camarãozinho já deu resultado Já peguemos peixe com ele Já camarãozinho de Santa Catarina Beleza pessoal? Estamos aí Fiquem na disposição aí Pegar mais Vamos tá registrando pra vocês aí Beleza galera? Aí menino Arroi menino Arroi Arroi bitela É bonita demais menino Arroi É bom demais da conta hein Arroi bitela Ei garoto Ei menino Não pegar mais menino Não pegar mais É isso aí garoto Fica só lambendo E aí galera Mais um na ponta da linha Aí ó É uma atrás da outra hein Oi Aí galera É grande a palometa A mão da minha mão Mostra pertinho aqui Aí galera Palometinho aí ó Palometinho não Grandona Vamos pegar mais né Aí galerinha ó Aí mais um na ponta da linha aí Pra vocês aí ó Aí fala aí Fala pra galera aí Aí galera Aí ó Mais uma palometinha aí ó Agora vai começar a pular as bichas hein Aí sim parceiro hein Tamo junto aí O tiozinho tá aqui também ó Aí ó Tamo só na pescareia mano hein Aí sim Lá de Rio do Sul hein Aí sim parceiro E tamo Tamo com a isca de Camarão da onde? Rio do Sul mesmo Santa Catarina É lá de Boneário Camboriú Aí sim parceiro Tá vendo pessoal aí Tem uma isquinha aí De camarão que trouxe Santa Catarina E tamo pegando Palometo com camarão De Santa Catarina Beleza E vamos pegar mais aí Pegar mais Vamos tá registrando vocês De novo aí galera E aí galera ó Mais uma na ponta da linha Aqui ó A palometa Mas essa palometa aqui galera Peguei no camarão De Santa Catarina Camarão de Santa Catarina Aí galera Palometona aí ó Tem muita palometa aqui galera E o Rio tá bom Encheu bastante aí ó E tá saindo bastante Vamos pegar mais aí Essa primeira do dia Essa é a primeira do dia hein galera Vamos tá pegando mais aí Beleza galera Fica na posição aí Vamos tá registrando mais Mais peixe que vocês aí Aí pessoal ó Tá mais uma vez aqui ó No Rio Aqui fazendo essa testaria O rapaz tá fazendo uma costelinha de porco aí ó Aí galera ó Costelinha de porco Ó o foguinho aí ó Aí galera A gente chama pra vocês aí ó Essa maravilha aí ó Na beira do Rio Outra coisa querida Coisa mega Aí galera ó Essa linha de porco aí ó Frita aí ó Na beira do rio Aí ó Ó o barquinho aqui Dos parceiros meus aqui ó Aí ó O barquinho dos parceiros Tá aí também ó E tamos aí Fazendo a pescaria junto aí Aí ó Nosso amigo aqui de Santa Catarina Santa Catarina lá de Rio do Sul Fazendo essa pescaria top com nós aí Camarãozinho da Da praia de Boneário Cangorú É E vamos pegar peixe né É nóis na fita hein Vamos pegar peixe não vamos Vamos pegar Vamos pegar É isso aí Aí galera Estamos aqui ó Mais uma vez aqui no Lago de Itaipu aqui ó Fazendo essa pescaria pra vocês Esse desvio de hoje No vídeo aí ó Tamo com uma parceria aqui ó Os parceiros top aí ó Nosso amigo aí O senhor aí de Santa Catarina Tá pescando aqui conosco Aqui também Fazendo essa pescaria aí Vara de bambu E o nosso parceiro também tá aí ó Dá um salve aí parceiro É nóis aí Aí ó A vara Os parceiros tá armados aí ó Morinetinho armado A vara armada lá ó Mais um Morinete armado aqui também ó Aí só o tesourinho aí armado Beleza galera Vamos tá Fazendo essa pescaria aí Mas quando eu pegar aqui Vão tá registrando pra vocês Beleza galera Fica nessa posição aí Pegar aqui Vão tá registrando tudo pra vocês aí Fala galera Mais um final de pescaria pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Essa pescaria de hoje aí galera Não deixe se inscrever Dá aquele like Compartilha aí Se inscreva no canal aí Beleza galera Uma pescaria ajeitada Pescaria boa aí Conheci uns pessoal De Santa Catarina aí Hoje aí Fiz uma pescaria comigo aí Pessoal de Santa Catarina Beleza galera Até o próximo programa aí Beleza E aí